Toca a sirene, toca a sirene! Gente, olha só, o couro comeu, largaram o aço lá em Saquarema, hein? A barbaridade lá! O vagabundo, o vagabundo, ele não parou, não parou quando a polícia militar... Pessoal do Proés, né? Foi o pessoal do Proés, né, ô Penumbra? Penumbra tá aí? QAP e QRV Foi os policiais do Proés, né? Proés, Proés Proés, né? Não foi? Isso, foi Então, aí não pararam, não pararam E sabe o que fizeram? Os elementos dentro do carro? Deram pipoco na polícia Deram tiro na polícia Traficante não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares do Proés e começou a atirar nos policiais Olha o tiro, vamos botar aqui Escuta só Bom, aí, fizeram uma operação no dia seguinte Na mesma localidade Em Saquarema Porque O tráfico ali tava arregaçando, né? Tiroteio brabo! Aí Gente Vagabundo traficante Morreu Ele morreu Ele morreu Olha só Ele morreu Mostra a imagem do carro Valeado Mostra Um minuto de silêncio O bandido Bandido que morreu Vagabundo Antes dele do que eu Atirou na polícia Largou o aço na polícia Tem mais, ó Aqui, ó Pra vocês Agora Agora se fosse o policial Que fosse morto A família do policial Taria sido Taria sendo Vai ter um monte de hipócrita agora Que vai me criticar Pelo que eu brinquei aqui Mas não é brincadeira, não Você acha que eu fico feliz Quando Um Assassino Criminoso Morre? Não fico feliz Eu fico muito feliz Eu quero que se exploda Bandido bom é bandido preso Bandido bom É bandido preso Agora Se atirar na polícia O que que acontece, meu nome? Ele tem duas opções Ou ele vem na vertical Ou ele vem na horizontal Esse aí preferiu vir na horizontal Já o amigo dele veio na vertical Vamos mostrar a cara do vagabundo Que veio na vertical Olha só Basta a carinha dele aí Olha o vagabundo Chegando lá na 81ª DP Vamos ver as imagens Do vagabundo Que ficou vivo Entrando na 81 Lá é 81, né? Positivo 81 DP Olha aí o vagabundo Vagabundo Lafranhudo Vamos ouvir agora O couro comendo de novo De novo Aqui Na tela O couro comendo Olha como é que os policiais foram recebidos Olha só Escuta só Já viveu muito assim, né, Penumbra? É É uma realidade que a maioria da população Desconhece e não valoriza o trabalho Então Comigo não tem Dois pesos E duas medidas Não tem Vagabundo Vagabundo E Meteu o aço Já foi tarde Vamos começar Vagabundo E agora Vagabundo Vagabundo